Hoje vamos falar de espiritismo e futebol. Será que Chico Xavier torcia para algum time especial? Vamos saber de tudo a partir de agora. Gratidão! Será que o nosso querido Chico Xavier tinha algum time do coração? Para respondermos a este questionamento, há um relato na obra em Busca de Chico Xavier, o médium sob o olhar dos anônimos, de autoria do escritor Claudinei Lopes. Ele diz o seguinte, durante o bate-papo, como bons brasileiros, falamos de futebol, e mencionei que tinha visto uma entrevista em que o próprio Chico se dizia corintiano, por volta do ano de 1971. John, que era um grande amigo de Chico, rindo, concorda e me dá a explicação. Chico torcia para o time que não ganhava, pois tinha pena. Nessa época, o Corinthians sofria um terrível jejum de títulos, e Chico, sensibilizado, criou carinho pelo time. O pior de tudo é que eu, sendo corintiano desde que me conheço por gente, tive que concordar com a lógica do que John dizia, embora eu prefira acreditar que seja somente um palpite dele. E caímos todos na risada. O Corinthians ganhou, em 1954, um título paulista, e sofreu um jejum de quase 23 anos, levantando uma taça somente em 1977. Que fica essa pitoresca passagem de Chico Xavier, em que ele tinha um carinho pelo sofrimento alheio. Paz e bem. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe e passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um dia desses, repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da... Minha vida de amor... Minha vida de amor...